Música Jornal da Seis está de volta e mais um acidente com ônibus foi registrado neste final de semana. O veículo fazia a linha Santa Rosa-Santa Catarina quando capotou na cidade de Sananduva e deixou aproximadamente 39 pessoas feridas. O acidente aconteceu na ERS 343 entre as cidades de Sananduva e Cacique Doble e ainda oito pessoas seguem hospitalizadas, entre elas duas senhoras em estado grave. O veículo capotou na altura do quilômetro 48 da rodovia na madrugada deste sábado, dia 7. Seis dos feridos foram levados ao hospital de Sananduva e duas estão internadas no hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O motorista Pedro Valduir Ribeiro, de 49 anos, fugiu do local, mas reapareceu no domingo. Ele disse à brigada militar que andou por cerca de 25 quilômetros por uma mata e fugiu porque outros motoristas que passavam na rodovia lhe faziam ameaças. O capotamento ocorreu por volta das duas horas da manhã. O coletivo estava com 42 passageiros a bordo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Um acidente de trânsito ocorrido neste domingo entre Auto Recreio e Ronda Alta matou um jovem de 19 anos. Ele é sobrinho do prefeito Fioravante Balim. Bruno Fosquie era trombeta de 19 anos, sobrinho do prefeito de Juí. Estava conduzindo um automóvel Ford Fusion, quando ao fazer uma curva perdeu o controle, capotou e parou em meio a uma lavoura. Bruno havia saído de uma festa na localidade de Três Palmeiras. Conforme a polícia, a alta velocidade pode ter sido a causa do acidente. O carro ficou completamente destruído. O airbag foi acionado, porém não foi suficiente para salvar a vida do jovem, que morreu no local. Ele residia em Ronda Alta, cidade localizada próximo a Sar... O apenado Diego Alessandro Saraiva, de 32 anos, foi flagrado com 145 gramas de maconha escondidos na cueca, quando retornava do externo para o Instituto Penal de Juí. A droga foi apreendida por agentes penitenciários responsáveis pela revista realizada ao meio-dia deste sábado, dia 7. Ele cumpriu pena de 4 anos e 6 meses de reclusão por roubo praticado no município de Ajuricaba em maio de 2009. Em maio do ano passado, o preso já havia fugido da mesma cadeia. De acordo com os meteorologistas do Climatempo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora, mas apenas 2 milímetros devem ser registrados. A temperatura fica com mínima de 20 e máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o tempo segue com sol e muitas nuvens, períodos de tempo nublado e pancadas de chuva, que podem chegar a 16 milímetros, mínima de 21 e máxima de 29 graus. É na sexta-feira que 40 milímetros estão previstos para o município de Juí. Durante a manhã, sol com muitas nuvens. É a tarde que a chuva chega ao município. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. E com o calor dos últimos dias, é necessário redobrar os cuidados com a dengue. E Juí foi classificado como de alto risco para a proliferação do mosquito. Com base em dados do levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, o Lira, executado em janeiro, E Juí foi classificado como alto risco para a presença do mosquito, com índice de 5,7%. De acordo com a pesquisa, o extrato formado pelos bairros Independência, Tomé de Souza, Pindorama, Lulu e o Guinfritz, Distrito Industrial, Burtete, Mundstock, São Paulo, Progresso, Nossa Senhora da Penha, Osvaldo Aranha e Tiaraju, apresentou o maior índice de infestação predial. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental, os pequenos depósitos móveis e outros materiais classificados como lixo continuam sendo os mais importantes criadouros de mosquito e correspondem a 70% da totalidade, sendo esse o foco das ações a ser desencadeadas pela Vigilância Ambiental. Ficou definido que será realizada uma extensa campanha de conscientização com data prevista para o último final de semana do mês, por meio da passagem de carros de som pelos bairros depois das 6 horas da tarde, para alertar os moradores. Também será realizada uma operação de fumacê nas áreas de risco, ação residual com inseticidas para eliminar o mosquito adulto e o uso de armadilhas. Em 2010, foram diagnosticados mais de 3 mil casos de dengue tipo 2, além da doença assintomática. Embora as vítimas tenham desenvolvido imunidade à doença, existe a possibilidade de contágio pelos tipos 1, 3 ou 4, casos mais severos que evoluem para a dengue hemorrágica e que podem levar o paciente a... E encerrou neste domingo a 47ª edição da Festa da Uva da Paróquia São Geraldo. Mais uma vez, o evento superou as expectativas dos organizadores. A 47ª edição da Festa da Uva da Comunidade São Geraldo de Juí foi considerada um sucesso. O tempo sem chuva foi um dos fatores que colaborou e incentivou o público a prestigiar mais essa edição. A expectativa da organização durante os seis dias de festa foi alcançada, já que foram vendidas 23,5 toneladas de uvas, além de 5 mil garrafas de sucos e milhares de cucas. A uva foi trazida da Serra Gaúcha, o que garantiu à comunidade uma excelente qualidade. A festa também contou com uma ação entre amigos e dois hijuienses foram contemplados com os prêmios principais da rifa. Um Fiat Palio, zero quilômetro, e uma moto Yamaha. O ganhador do Palio foi Iago Razia Rafael, o menino tem 3 anos de idade, e a cartela foi comprada pelo pai. A moto Yamaha foi sorteada para Gladys Uente. E com essa boa notícia a gente encerra o Jornal das Seis de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Não esquece que sexta-feira a gente volta e você pode rever qualquer um de nossos jornais ou nossas matérias acessando o site que aparece na tela, é o www.tvjuí.com. Uma ótima semana para você e até sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho